Olá pessoal, tudo bom? Eu me chamo Marcos Paulo e vou fazer uma breve abordagem, um breve comentário a respeito da obra Flores para Algernon, do Daniel Kies. Vamos ver como é que é. Bom, a obra Flores para Algernon foi publicada inicialmente em 1959 no formato de contos, né? Posteriormente, em 1966, se transformou em um romance, em um clássico aí da ficção científica. Bom, vamos primeiro falar um pouquinho sobre Daniel Kies, quem foi esse homem, né? O Daniel foi um professor da educação básica, posteriormente da universidade. Ele tinha uma formação bastante consolidada, teve a oportunidade de trabalhar em vários locais antes de se tornar professor e publicou várias obras. Uma delas é justamente a que nós vamos fazer alguns comentários, algumas reflexões, algumas dicas, que é a Flores para Algernon, certo? E aí ele ganhou vários prêmios importantes na área da literatura. Infelizmente, ele faleceu no ano de 2014. Algernon é um ratinho, conforme esse ratinho da imagem, um ratinho de laboratório que é submetido a um procedimento revolucionário que consiste na administração de hormônios e numa cirurgia na área do cérebro. Eles não entram em detalhes, obviamente, sobre como é o procedimento, mas nós sabemos que se trata disso. E aí, de um ratinho simples de laboratório, ele passa a ser um rato extremamente inteligente, capaz de resolver diversos enigmas nos labirintos, nos desafios que são colocados para ele pela equipe de cientistas. E a história se passa justamente envolvendo o Algernon e o Charlie, Charlie Gordon, que é um homem de 32 anos, que sofre bastante no âmbito da família por não ter o apoio familiar. A família o despreza por ele ter uma deficiência intelectual severa. Ele é humilhado, ridicularizado, no ambiente de trabalho, porque ele trabalhava numa padaria por uma espécie de caridade do dono da padaria, em consideração ao pai dele e tudo. Enfim, é uma história bastante triste, muito emblemática. Mas o Charlie é uma pessoa muito boa, um coração muito bom, e ele sempre desejou ser inteligente, estudar, se desenvolver, para que ele pudesse compreender as coisas e as pessoas passassem a gostar dele. O grande desejo do Charlie é ser aceito pela sociedade. Ele acredita, ingenuamente, que ser inteligente fará com que as pessoas passem a gostar dele. Então, ele tem uma professora muito dedicada, que o ensina, mas ele não consegue aprender a parte rudimentar da alfabetização, enfim, da linguagem. Então, ele tem um esforço muito grande e a professora acaba indicando ele para esse tratamento que seria revolucionário. Então, o mesmo procedimento que é feito em Algernon é feito no Charlie Gordon. E aí, a obra começa a se desenvolver. E é impactante. É impactante porque nós observamos a miséria, a degradação do ser humano. E é sobre isso que nós vamos falar rapidamente aqui. Primeiramente, com relação à forma e conteúdo. A obra está dividida em relatórios de progresso. Cada dia, o Charlie tem que fazer um relatório sobre como foi o dia, o que ele fez, os fatos mais importantes. E aí, no início, nós temos uma certa dificuldade na compreensão, porque a linguagem é a linguagem de uma pessoa que tem uma deficiência intelectual severa. O registro linguístico é bastante limitado. Nós temos uma certa dificuldade para compreender ortografia, pontuação, enfim. É proposital isso. E, no decurso da obra, na medida que ele vai desenvolvendo a parte intelectual, a escrita dele vai se aprimorando. E aí, nós temos um debate fecundo a respeito da bioética. O limite entre a ciência e as questões ético-morais, muito interessantes. O que os cientistas fazem para obterem êxito e reconhecimento no âmbito da academia. E nós temos um processo de desumanização do Charlie. Eles não compreendiam o Charlie Gordon como um ser humano, antes de tudo. Para eles, os cientistas, ele era uma criação, uma espécie do Frank Stein, por exemplo. Ele era uma criação, um bicho de laboratório. E, à medida que ele vai se desenvolvendo, o Charlie começa a perceber que as pessoas, na verdade, não são suas amigas. Elas têm interesses, elas são melífluas, subrepetícias, dão tapinhas nas costas, mas fazem o mal. As piadas, as ironias, é um livro pesado. Poucas obras me fizeram refletir e ter um impacto, e tiveram um impacto tão grande assim. Vidas Secas, por exemplo, é uma obra que me impactou bastante. A Hora da Estrela também. E agora, Flores para Algernon, é uma obra fantástica. Todos deveriam ler, sobretudo aqueles que estão no campo da educação. E aí, aqui eu separei um trechinho, só para dar uma apimentada aí nessa dica de leitura, que é o seguinte. Aqui na sua universidade, isso é o Charlie falando. Inteligência, educação, conhecimento, todas essas coisas viraram ídolos. Mas agora sei que existe algo que todos vocês negligenciaram. Inteligência e educação, sem doses de afeto humano, não valem droga nenhuma. Ele começa a bater de frente com os cientistas, com as pessoas que o cercam. Ele começa a ver as reais intenções e o porquê daquilo. É muito triste, é impactante. E aí nós temos um problema com relação à inteligência emocional. O Charlie, embora tenha se desenvolvido intelectualmente, sob o ponto de vista emocional, ele ainda era uma criança. Morfologicamente, ele era um homem de mais de 30 anos, com um intelecto extremamente avançado. Ele se torna um pesquisador de peso e ele consegue compreender várias coisas da pesquisa que ele foi submetido, inclusive a falha da pesquisa. No entanto, sob o ponto de vista emocional, ele ainda é uma criança, um adolescente. E ele se vê a todo instante em choque com isso, um intelecto extremamente desenvolvido e o emocional ainda de uma criança. Então nós temos aí um problema ético. Nós temos aí uma linha tênue entre aqueles extremos que existem, a pessoa ser muito inteligente ou ser uma pessoa com uma deficiência intelectual severa e aquelas pessoas que estão no chamado, entre aspas, padrão de normalidade. E aí o Charlie amplia a sua lente compreensiva. Ele começa a entender as nuances da existência. Ele começa a perceber como que as pessoas agem com quem tem deficiência, seja ela qual for, como que as pessoas se movem por interesse, como as pessoas são capazes de desumanizar o outro. É muito bacana e causa reflexão, repulsa. Você fica revoltado com certas coisas que ocorrem com o Charlie. As mulheres que circundam a história são muito bacanas porque ele vai ter a oportunidade de estar diante de uma mulher e ele é um homem com um intelecto extremamente avançado, mas emocionalmente ele é uma criança. Então nós temos esse choque do homem, criança, excepcional, diante de uma mulher. Então as relações dele com as mulheres na obra são interessantes. Vale a pena você dar uma conferida como que ele se sentia diante de determinada pessoa, ele chegava a passar mal, desmaiar, enfim, e de outras pessoas ele se sentia mais encorajado. É bem legal isso. Flores para Algernon, as flores são para o ratinho. O Algernon, num determinado momento, ele morre e aí o Charlie passa a enterra o bichinho e passa a levar flores para ele. E na obra nós temos esses extremos a que me referi, do excepcional e daqueles que estão no padrão de normalidade com aqueles que têm uma deficiência acentuada. é uma obra que eu recomendo bastante, não dei todos os detalhes aqui, mas vocês já podem ter uma ideia do que se trata essa obra. Vale a pena ler, maiormente aqueles que militam no campo da educação, aqueles que têm pessoas que de alguma forma têm uma limitação, mas, sobretudo, todos nós temos que ler essa obra que é impactante. A linguagem não é casual. Ele se utiliza de uma linguagem que, tecnicamente, hoje não é correta, mas que na época até oficialmente era utilizado. E ele, como escritor, ele se utiliza desse recurso para demonstrar como que nós somos perversos com as pessoas que têm algum tipo de limitação. Então, você vai encontrar expressões como imbecil, retardado, normalmente, sim. E o Charlie começa a se questionar sobre a própria existência, a própria ontologia e como que ele pode ser aceito na sociedade. Ao fim e ao cabo, nós vamos perceber que os extremos são excluídos. E o questionamento do autor é justamente essa questão bioética no campo da ciência, mas, sobretudo, a questão do respeito para com as pessoas que estão nos extremos, que estão, entre aspas, fora do padrão de normalidade. Ao fim e ao cabo, o que ele está falando é que nós devemos respeitar as pessoas. É uma obra monumental, um clássico da literatura científica, de ficção científica, e eu recomendo bastante aí para vocês. Beleza? Espero que tenham gostado dessa dica e até mais, galera. Um abraço!